Música Nós éramos todos jovens na época, né? Quem tinha mais de 30 anos era velho, na época da fundação. Eu era jovem, claro, mas tinha um passado político, por assim dizer, como muitos outros. Eu sou polonês de origem, vim com meus pais, cheguei no Brasil com 4 anos de idade. Comecei a atividade militante na escola secundária, faço o regime militar, ditadura militar. Em 69 para 70, em 70, eu entrei na clandestinidade. Eu era militante da Varo Palmares. Não conhecia a Dilma na época, já respondendo a pergunta. E aí passei... Ainda como secundarista? Como secundarista. Naturalmente, quando eu passei pela clandestinidade, eu larguei a escola. Mas isso foi relativamente breve, durou menos de um ano, porque a Varo Palmares foi isso. E você se embaralou aonde? Em São Paulo o tempo todo, na clandestinidade, eu fui para o Rio e para o Espírito Santo. Com 16 anos, incógnito. Não é mole. Só um nome de vocês seguindo. Você já está no Brasil, essa vinda dos seus pés para o Brasil? Qual foi a natureza? São judeus polonenses. Como muitos acreditaram que o novo regime ia acabar com a praga do... Vamos dizer, não é bem o fascismo lá no caso. Tem um antissemitismo que tinha antes, durante e depois do fascismo. E isso toca diretamente. Com a guerra, teve um quase extermínio da comunidade. Mas muitos ficaram acreditando que no novo regime, então, pós-guerra, em particular quando veio o governo Gomuca, que haveria uma liberalização. Bom, e aconteceu que o antissemitismo voltou no regime do Gomuca mais forte do que era. Então, meus pais fizeram as malas e vieram para o Brasil, porque tinham parentes. Na época, o sionismo não era o que é hoje. Cheguei aqui em janeiro de 59. Saí lá em dezembro de 58 e saí aqui em janeiro de 59. Quatro anos e meia de idade. Então, bom, eu fui alfabetizado em português. Como eu falei no dia da minha anistia, muitas décadas depois, me considero mais brasileiro que muitos outros. Lutei pelo Brasil, enfim, fiz o que eu achei que tinha que fazer no momento. E, como eu dizia, era um militante secundário, escola secundária, quer dizer. E, quando o regime fechou todas as portas, depois do AI-5, eu fiz parte daquela geração que não viu outra alternativa, a não ser a que se chamava genericamente luta armada. Já conhecia o partidão, até por relações de família e amizade. Eu achava uma lástima aquela política de encontrar uma aula progressista, a frente ampla que voltou à moda agora. E procurei uma alternativa. A única que eu encontrei foi essa. Tive a felicidade de sobreviver, tanto física quanto politicamente. Teve alguns que pereceram fisicamente e outros que politicamente se quebraram no processo. Se afastaram, por diferentes razões. Da experiência da luta armada, da derrota, eu concluí que era necessário um partido de massa. Sempre li muito e fiquei meio que simpatizante das explicações que eu vi numa coletânea sobre o que era um regime autoritário sem base de massa e que não era, por isso, fascista. E entrei na universidade, porque tinha que fazer alguma coisa, a USP era um espaço de... Então eu entrei já meio com alguma experiência, em 73, na universidade, com algumas ideias na cabeça. E foi ali que eu me liguei aos círculos tosquistas que existiam. A partir da ideia de que o regime era frágil, autoritário, assassino, autoritário é pouco, assassino, mas não tinha uma base social de massas. Tinha uma base numa certa classe média, revista, no milagre econômico. O resto era uma intimidação geral e eu testemunhava isso na minha experiência pessoal. Então aí a gente veio a constituir uma corrente de massas na universidade. Foi conhecida, né, liberdade de luta, com uma base na palavra de ordem muito simples. Liberdade democrática, abaixo da ditadura e melhores condições de vencer. Isso parece óbvio, não era óbvio para nada. Tinha que enfrentar tanto, vamos dizer, as matrizes estalinistas, que procuravam diferentes tipos de conciliação com a alas do regime, supostamente nacionalistas, supostamente democráticas, quanto com outro tipo de pessoas que não buscavam isso. Correntes que a gente chama de centristas, que diziam que é verdade, não tem isso aí, a furada, mas vamos com calma, 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 porque antes de botar a cabeça, vamos nos esmagar e não sei o quê. Apoiado no movimento, claro, sem aventura, eu participei então da geração que fundou o Desenha Livre, da USP, que saiu às ruas, naquela época era um desafio à ordem, e recebemos algumas bombinhas de gás, que eram 76, 77, 78. Algumas bombinhas, 75, começou com a greve da ECA, foi um grande movimento na USP. Teve outras greves em outras universidades também, fora de São Paulo, mas São Paulo, porque é São Paulo, e a USP, porque é a maior universidade do país, tinha essa repercussão, a censura trancava tudo, mas as pessoas acabavam sabendo. Depois da censura, não consegui o trancava. Para você fazer qual curso? Fiz economia na USP. Detalhe, eu entrei ao mesmo tempo, por indecisão, na Sociologia Política, Fundação Escola de Sociologia Política, e na economia da USP, que são coisas bem diferentes. É aquela escola, entre aspas, progressista, mas eu achei que não estava aprendendo nada lá. E eu achava que precisava entender o funcionamento da economia capitalista. e resolvi, aliás, onde é o coração dos ministros da época, Simons, em Delfim e tal, para tentar fazer a crítica. Eu tinha um método marxista já, de alguma maneira, perdoe a modéstia, já tinha entranhado. Eu queria, então, fazer um tipo de... Daí a luta de classe me deu para uma militância, não tenho alfa teórica, não reivindico isso, mas esse método, sim. Então, fiz parte dessa geração. Saí cedo da universidade, porque a OSI, a Organização Socialista Internacionalista, que a gente fazia parte, me alocou para a oposição sindical metalúrgica de São Paulo. Não para ir na fábrica, enganar ninguém, mas para fazer o que a gente chama de trabalho de apoio, que fazia parte da sustentação da oposição. Daí eu conheci toda a geração metalúrgica, por aí eu conheci a direção de São Bernardo, ou alguns dirigentes, pela Cisento, e de Osasco, e de Guarulhos. Na fastidão da universidade, em 67. A última coisa que eu fiz, se eu não estou enganado, na universidade, foi dividir com o Júlio Turra, a defesa da Fundação Tudesséia Livre, contra Tuticonte, e ganhamos a Assembleia. Perdemos a eleição depois na URN, mas ganhamos a Assembleia. Depois ganhamos a segunda eleição, e aí tem uma história. Mas foi a minha última participação. Isso foi muito rico para mim, porque me deu um contato que eu não tinha, a não ser literário. Então, a sua participação na Liberdade de Luta é nesse período que você está na universidade? É, não era ainda a Liberdade de Luta, mas já era. Eu explico. Quando a gente fundou o DCE, nós constituímos... Vai sair um filme aí, que um sujeito que nós vamos fazer sobre o assunto, vale a pena. Falo isso não por memória, porque é um registro, né? Importante. Então, na época, nós éramos um negócio chamado TAOI, Tendência pela Aliança Operário-Estudantil. Um nome bem doutrinário. Mas era um conteúdo do que a gente queria. Reivindico com muito orgulho. O que aconteceu foi que e essa tendência pela Aliança Operário-Estudantil tinha que inscrever uma chapa para disputar a primeira eleição direta do primeiro DCE de massas livres do Brasil. Antes tinha os DCE clandestinos, que eram de... Fernando Santa Cruz e outros, a Unirip, e não era verdade, entidades clandestinas. Era um erro doutrinário, na minha opinião. Ainda hoje, acho. Achava na época. Acho ainda hoje. Alguns pagaram com a vida o preço de se meter num troço desse. E nós fazíamos um trabalho molecular ali, acumulando força, como se diz, para expandir a fronteira da legalidade, que era possível. A prova foi feita. E com essa pegada, mesmo como um grupo bem minoritário, nós ganhamos a Assembleia, porque nós tínhamos influência de massa, e aí, bom, tinha que escrever uma chapa. E o nome da chapa. Então, a gente resolveu sintetizar as duas bandeiras nossas. A luta pelas liberdades democráticas e a luta por melhores condições de ensino. Então, isso deu liberdade e luta. Como nós moramos muito bem na eleição, perdemos, mas... Opa! Vamos bem? Isso fez com que a gente transformasse aquele agrupamento em uma coisa permanente. Não era uma relação transguista, era o juntamento de jovens. no terreno da universidade, que era o terreno possível na época. Rapidamente se estendeu para o seu movimento secundarista, que também estava se reanimando. E, em 77, porque isso foi em 76, em 77, com o Encontro Nacional dos Estudantes, a perspectiva da Fundação da Uni, bom, aí houve uma expansão nacional. Em parte, relações políticas pré-existentes, mas muito pouco, talvez 10%. O resto tudo era o impacto dessa... dessa ousadia, abaixa a ditadura. Parece simples, na época não era. Então, isso nos deu muitas relações novas, né? A gente era jovem, maturo, fizemos muito pagado, mas a continuidade eu reivindico. Eu, pessoalmente, como disse, então, respondendo a pergunta, nunca fiz parte, formalmente, da liberdade de luta, embora tenha estado na reunião, inclusive, reivindico outro nome, porque o nome proposto era Luta e Liberdade, e o ouvido musical falou que sou a melhor liberdade de luta, e assim ficou. Mas aí a sua atuação se desenvolveu para mais, para a oposição metalúrgica? Para a oposição metalúrgica. E nas graves de 79, então, você... Claro, claro, claro. Acompanhei as graves metalúrgicas de São Paulo, atuei na zona sul de São Paulo, tenho saudades dos tempos, né? Cleon Silva, Elcio Fernandes, outros companheiros, o Stan, que ainda é vivo, o Stanislaw. Conheci tudo nessa época. E a gente colaborava com os companheiros que estavam em fábrica e outros que não estavam, mas que faziam a sustentação dessa oposição metalúrgica. Uma reversão que eu lembro, né? Sobre condições dificílimas. Condições dificílimas. Bom, tem o assassinato Santo Dias, que é conhecido. E nas fábricas, o clima era... Não era de terror, mas era... Nessa época já não era de terror, mas era muito duro. E as assembleias, o Joaquim Zão não entregava para a polícia que se metesse a balão ali. Era bem... Tinha que medir... Não era o clima do campus. Se eu entrasse lá achando que não estava no campo, estava morto. Então, isso também foi uma escola. Ver as duas coisas e como combinar com fórmulas políticas. Com diferença organizativa. E a sua... Como que era a sua exerção, a sua aproximação com a oposição metalúrgica? Você chegou a trabalhar em alguma fábrica? Não, não. Como eu expliquei, eu trabalho de apoio. O que é o trabalho de apoio? Tinha panfletagem, a gente, além de ir fisicamente, não tinha o risco de ser demitido. Eu não estava na fábrica. Ajudar na produção do material, no transporte, às vezes, no resgate de pessoas que estavam sendo perseguidas, não pela UBAN, perseguida pelo patrão contratar um cara... E depois tinha as plenárias que discutiam coletivamente pé de igualdade. Isso é uma característica muito correta da oposição metalúrgica. Embora a gente respeitasse o protagonismo de quem estava na produção, na fábrica. Então, tinha grupos de apoio que variavam, inclusive, de região para região. A região que eu atuei era um pouco, como eu estou dizendo, que era na Zona Sul. região do Campo Limpo, as fábricas das Nações Unidas, nessa área. Por algum tempo. a região vem próximo do ABC. Não é exatamente próximo do ABC, mas, como já na época tinha articulações intersindicais, aliás, nunca deixou de ter, desde o movimento intersindical anti-arroxo, MIA, que é antes de 68. Na verdade, meu contato com o movimento operário direto, eu tive muito fragmentário em 68 mesmo, com a turma de Osasco. Eu não conheci o Ibrahim, mas conheci o Bigode, que deve estar na tua lista aí, se não surgiram, Cândido Ilarne, que eu conheci na porta da minha escola, que vinha lá encher o saco recrutar ali para o grupo dele. Eu brinco com ele para dar um encontro, mas aí eu tive contato com a chamada Juventude Operária, o CEL, Comitê Estudante de Osasco, uma coisa assim. Mas não cheguei a atuar no movimento operário, mas tive contato para eles. Eles tinham secundaristas, a gente discutia, contava a realidade, contava... Mas foi um contato muito fragmentário. Dez anos depois, praticamente, foi aí uma coisa mais organizada. Contato com o ABC veio ou pelo lado da OIC, que tinha militante em fábrica lá. Então a gente fazia a reunião, ouvia falar. Quanto no nível das articulações inter-sindicais, que é o plano que eu falei, que anos depois vieram a dar na fundação do PT. Eu não participei das articulações dos dirigentes autênticos, não eram dirigentes de calma, não iam pousar de balão, mas tinha gente ligada a nós, entre esse núcleo original. não iam. Então, como é que foi o debate dentro da organização de vocês sobre esse processo de formação do PT? Já estava sendo criada a corrente do trabalho nesse momento? Chamava-se OSI, que passou a publicar em maio de 78, portanto, dois anos antes da formação do PT, o jornal O Trabalho. Quando a gente, dentro do PT, resolveu lutar pelo direito em início, inspirado nos partidos socialistas clássicos, portanto, contra o estalinismo, que era forte, não era majoritário no PT, mas era forte, e um tipo de burocracia precoce, como nós dizemos, que tinha horror, era uma divergência, discussão. Nós encontramos muitos aliados, inclusive, nessa batalha para que tivesse o direito em tendência. Acabou sendo regulamentado, primeiro em São Paulo, depois nacionalizado, em meados dos anos 80. Não foi em 80, não, em 34, 35, pesquisando, você vê. Nesse processo, a gente se rebatizou com o nome mais adaptado, em corrente ao trabalho, do nome do jornal O Trabalho. Abandonou o nome histórico, passando por um período intermediário que não vale a pena. E no período da Constituição da OSI, você já tinha uma regulação internacional mais orgânica? Como eu era estrangeiro, então, aproveito para contar. Eu, como eu era estrangeiro, e eu já tinha sido guerrilheiro, já tinha sido foragido, o meu processo foi arquivado porque eu era menor de idade, bem bolado com o juiz militar da segunda auditoria militar, não foi absolvido. Então, eu não conseguia me naturalizar. Então, eu era estrangeiro. Como estrangeiro, não tinha direito de voto, não tinha direito de fazer concurso público. dentro do PT, eu vim a ter direitos na chamada Quarta Via, que era para exilados, banidos, menores de idade, estrangeiros, contra a legislação em vigor do nosso regimento interno. Mas, qual é a pergunta? Desculpe. Eu perguntei os contatos internacionais. Sim, contatos internacionais eu tinha, mas não pessoais. No primeiro momento, porque se eu saísse do Brasil, a chance de eu voltar era pequena. Eu tinha passaporte polonês. Então, o meu pai foi no consulado, armou um rolo, eles não queriam dar. Porque eu já era guerreiro, já tinha votado para casa, mas o cara, eu não queria saber de confusão. Pode entender. Então, o meu pai armou um escândalo para eles me dar um passaporte consular. Porque na legislação polonesa, o filho consta do passaporte da mãe. Vários pais que é assim. Uma idade, né? Eu entrei no Brasil pelo passaporte da minha mãe. Agora, já com uma hora de idade, não. Então, ele precisava de um passaporte. Aí, ele conseguiu lá que o cara desse um passaporte consular. Tinha que ser renovado, o cara dois anos, um negócio bem precário. E isso, imagina, ditadura militar, esse cara, o cara olha, ah, bom, consulta, não tinha computador, mas tinha ficha. Então, o risco de eu não voltar, então, de modo nenhum. Então, o contato que a gente tinha era com outros que viajavam ou companheiros do exterior que vinham aqui com condições de legalidade e preservação. Minha primeira viagem internacional foi em 80. Já depois, a Anistia. Ainda com o passaporte polonês. porque eu só conseguia a minha naturalização, apesar de ter direito, casado com brasileira, três filhos brasileiros, não devia não dar mais à justiça, ah, até Anistia, mas tinha um oficial do SNI que ficava no Ministério da Justiça e que criava, tenho vários depoimentos a esse respeito, que criava os processos de naturalização. e não eram os mafiosos e os traficantes. Isso aí dava sujeito, não lembra? Era principalmente com os que tinham antecedente político. Ou dos países latino-americanos, que às vezes se refugiavam aqui, é muito comum, ou que desencaminharam na vida, como é o meu caso. Um imigrante polonês ou do leste tinha tudo para ser um anticomunista fervoroso, não lembra? Tem vários, mas não eram todos. E, normalmente, não era o meu caso. Então, o meu processo foi bloqueado, uma vez, duas vezes, três vezes, constituir advogado, não adiantava nada. Eles usavam um artigo do antigo Estatuto dos Estrangeiros que falava em razões de Estado. Portanto, caluda, não dá a explicação. Como eu fiz para conseguir? Eu proviso de contar. Bom, eu aprendi alguma coisa na luta armada, mesmo se era um erro de conjunto. O que nós fizemos? Aconselhado, na época, numa boa, pelo advogado Pedro Dallari, que era meu entorno advogado, pessoa muito correta, como profissional, ele falou assim, tem duas possibilidades. Ou a gente entrou com um processo contra a União por perdas e danos, você tem um direito que está sendo conspulcado, isso pode funcionar lá na frente para um novo pedido tramitar, mas toma um tempo, ou a gente dá um jeito. Eu falei, que jeito? É o Brasil. Você conhece alguém em Brasília? Eu não conheço ninguém. Isso é pós-cólogo, confusão geral em Brasília. Governo Itamar, bagunça federal. Mas tem uma companheira que é deputada. Essa companheira, acho que ela vai gostar de saber que eu mantenho a lembrança. Na época, ela dirigia entre os sindicatos e seguidores públicos, ela é viva ainda. Na época, ela já era uma pessoa respeitada e foi eleita deputada em Brasília pelo sindicato. Pelo não, pelo PT, mas a origem dela é sempre. Ela conhecia toda a burocracia, inclusive a autoburocracia. E na época, não era esse conservadorismo lascado que é hoje. O sentimento contra a ideologia militar era muito forte, mesmo os altos extratos da burocracia, numa parte. O que ela fez? Conversando com o Pedro, a gente mudou uma tática. Tática como se, a ela entrar na hora do almoço, quando não estava o ministro, ir lá na gaveta do coronel, abrir a gaveta, pegar o processo, tirar o meu, ir na mesa do ministro, colocar no meio. Uma pilha que ficava o ministro, que era o Fernando Lira, eu acho, ministro da justiça, após, era um bêbado, criando gambá, assim, raiz da lenda. Saia na hora do almoço, voltava lá pelas três da tarde, daquele jeito, assinava tudo, ia para casa, largava o ministro. Assim que saiu o meu processo. Deu uma ação, entre aspas. e quando esse processo foi publicado, no Diário Oficial, porque aí tem o trâmite, o coronel ficou uma pilha e rodou ali o andar, o dia que eu descobri, o filha da puta que fez isso, vai aparecer boiando no Paraná, assim. Claro que aí já estava cantando de galo, porque ele não tinha mais os meios de fazer isso. Mas era totalmente ilegal, o que ele fazia. Sem a licença. Ele não tinha mais, não tinha mais. Formalmente ele já estava em uma democracia, não é isso? 93. Então a gente fez com que eu conseguisse o direito de voto apenas em 94, quando eu já era secretário de comunicação da campanha presidencial do Lula. É uma aberração que a gente já notou, mas era o Brasil. E era o PT. Então, apesar de modesto, eu não fui eleito pelos exilados, banidos de menores de idade, mas a minha quarta via era uma demonstração que eu sou evidentemente grato, a ousadia de um partido que explorou toda a legalidade que ela permitisse e ao mesmo tempo manteve, nesse sentido, uma independência com o regimento próprio e com direitos que ele atribuía ou não reconhecia, inclusive. Então as convenções oficiais eram uma lavranhata e acabou-se. O importante era a vida interna, que não era o chamado pede aí, eu acho uma podridão, esse troço. Era a eleição do delegado, olho no olho, discussão, eleição. E dentro desse procedimento, que era não ilegal, era paralegal, o partido se construiu e veio ocupar o lugar que ele ocupou na sociedade nos anos 80 e 90. Só depois, 2000 para cá, é que se introduziu esse modelo atual. Bom, eu já estou falando lá na frente. Não, não pergunto. Mas retornando um pouco para o OSI, então, quando vocês... Duas coisas que eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Uma é como que o OSI se situava nesses debates internacionais e outra desquisa, porque o OSI já estava muito dividido. E eu não respondi a pergunta dele. São duas coisas. Bom, então, começamos para ele. E depois, como é que foi o debate de vocês sobre o PT? É a entrada no PT. Eu não respondi a pergunta. Então, assim, no dia da fundação do PT no Brasil, nós tínhamos vários companheiros que estavam. Não por entusiasmo, mas por decisão no Comitê Central. Uma decisão que hoje eu acho equivocada no método. mas não era errada no sentido histórico da palavra. Taticamente, era um método... Mas, historicamente, era entrar no PT. Como a gente era muito desconfiado, o nosso esquema teórico é bom. O sindicato integrado ao Estado vai ser base para um partido independente? Não faz sentido. Mas isso é mecânica, física newtoniana. Isso aí não é dialético, não é movimento, não é a vida, as contradições que a gente vai aprendendo. Na época, um grupo era muito jovem, quando a Quarta Internacional resolveu se ocupar do assunto, resolveu o mínimo. Mas, na época, era nós que decidimos aqui, até porque as condições de vida política eram rarefeitas. Nem tinha um centro dirigente internacional reconhecido como tal, que é um problema. E, de outro lado, as condições de transidade faziam com que a relação política fosse rarefeita. Quase literária, vamos dizer assim. Correspondência. Mas, a nossa turma aqui, que é uma grande maioria era muito jovem, alguns tinham um pouco mais de experiência e tinham o direito de acertar, mas não acertar. Então, a gente chegou a essa decisão de entrar, aproveito para dizer, e aí eu tirei um papel, me lembro muito bem, nós construímos um comitê operário pelo voto mulo, na eleição de 78. Na de 76, nós fizemos o papel de voto mulo por conta. Na de 78, nós constituímos um comitê, com setores da oposição metalúrgica, foi aí que eu joguei, e outros setores sindicais que nem eram metalúrgicos, alguns dirigentes secais que não eram oposição. De memória, um companheiro que estava no PT outro dia morreu, Hélio Bombardo, eu lembro bem dessa fase. Era uma liderança importante aqui em São Paulo. E nossa palavra de ordem nesse comitê era a baixa ditadura, o voto mulo por um partido operário. Nem Arena, nem MDB. Estou falando de memória, mas era esse o... Então, com esse espírito, quando companheiros nossos começaram a participar, sindicalistas, no caso, das discussões dos chamados sindicalistas autênticos, que vieram a dar ao PT, nós, opa, vamos lá. Quando o processo se concretiza, entra um espelego grosso. Falando em memória, acho que é Argel Quintanilho é o nome dele lá, o Sinô Manifesto, o cara da Federação Metalúrgica. O nosso classinho mecânico foi dizendo, tem uma contradição aí, isso aí não pode se desenvolver, não está legal. Mas vamos entrar, claro. Então, nós estávamos lá. Pelo menos um nome eu lembro de memória, que também não vai negar. E não é militante hoje, possivelmente seja petista, já não sei, faz tempo que eu não vejo, era o Mário Schoenberg, filho, filho do Mário Schoenberg, que era um médico, era não, é um biomédico importante, de Ribeirão Preto, depois foi para o Espírito Santo, encontrei com ele numa feijoada outro dia, uma... alguns anos já. Mas ele e outros, era uma delegação que a gente foi para estar, assinou a ata e tal. Não teve polêmica nesse momento, teve gente que não acompanhou, como na vida... Polêmica não. Polêmica teve 10 anos, 20 anos depois. Barra pesada. Nós ficamos 10 anos numa polêmica interna, quando o PT começou a apresentar problemas, vultuosos, que é problema na vida, sempre teve, mas ainda antes de chegar no governo, experiência na institucionalidade, a modificação das normas de representação, a certa institucionalização do partido, perda de vitalidade, não é perda de votos, que também perdeu, 98, o PT foi mal para a burra, mas não é por isso. Tem uma polêmica, começou em 96, foi até 2006. Sabe que o trotskista quando quer discutir, discute, expulsa, escute, 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 até que em 2006, nos fatos, um grupo se separou da nossa corrente e a polêmica se encerrou dos fatos, como assim dizer. Acho até que durou demais, devia ter sido mais expedito nesse troço. Mas, enfim, não teve polêmica na época, o somente estava no PT, teve polêmica quando o PT começou a derivar. Isso aí tem jeito, isso não tem jeito, é melhor sair de fora, vai construir outro partido, ou vamos ficar fazendo oposição à sua majestade, ou vamos fazer o quê? É um polêmico-política e predominou a posição de continuar no PT agrupando, num sentido, como a gente diz hoje, para ser bem atual, a gente constituiu com outros companheiros um agrupamento que não é o trabalho, o trabalho existe, o jornal, a corrente, a disciplina, a quarta internacional e tudo que tem direito, mas a gente constituiu um agrupamento, demorou dez anos para constituir, não é assim, chama-se diálogo e ação petista, cuja divisa é agir como o PT agir, que dá um conteúdo. Então, é como se a gente disputasse o futuro e a continuidade do PT, mas isso é um movimento que a gente espera, se esteja à altura dele, talvez não estejamos, é uma questão em aberto. Então, eu respondi a tua pergunta. A relação da quarta nacional, que foi essa a sua pergunta, aí precisa conhecer um pouco a história da quarta nacional. Ela teve uma crise brutal nos anos 50, deixou de existir como centro dirigente, a fragmentação gerou fenômenos aberrantes, eu, o primeiro protosquista que eu conheci, que se reivindicava eu, sou protosquista, foi numa assembleia secundarista, em novembro, dezembro de 68, no campo da Universidade de São Paulo, era o congresso da UMBIS. Então, a gente estava discutindo o que fazer com as administrações, enfrentamento, manifestação, antes do AI-5. fim de novembro, começo de dezembro, você vai verificar. A UNE já estava nocauteada, parte pela aventura militar, que já tinha sugado uma boa parte dos quadros, e parte pela repressão mesmo. E em São Paulo, o muito secreto do país ainda, até o Rockefeller vinha aqui em maio, o ano que vem, em 1969, a gente ainda tinha gás para ir para a rua, enfrentar a polícia, as coisas moleque gostam. Bom, naquele momento era o que fazer, como se comportar face à repressão. Aí, eu estou sentado lá, misturado os delegados, eu, colégio de aplicação da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, eu estudava na colégio de aplicação, que era uma escola de elite aqui em São Paulo, pública, mas de elite, por causa da seleção difícil. E, um sujeito vai lá na frente e diz, não, a hora que a polícia vier com o caceteiro, você mostra o panfleto para ele, porque a polícia também é o povo. Eu falei, o que é esse maluco? Aí, a minha avó fala, isso é trotskista, trotskista-posatista. Foi a primeira vez que eu ouvia a expressão posadista. Depois, eu vim a conhecer literatura desse grupo, que é um fragmento saído da Cris da Quarta Internacional. Os caras que diziam que descovador é o socialismo, que é a civilização superior, o dirigente deles escrevia a sua obra de Beethoven, e assim por diante. Um troço afetado. Na origem, não era, mas o isolamento, a falta de vida, já era... Então, eu não nasci trotskista nem fiquei trotskista na primeira. foi isso dez anos depois, estudando, lendo, que eu virei como uma referência. Aí, quando eu tive contato físico com grupos que falavam coisa com coisa, que eram alguns, como eu falei, então, nessa época, a Quarta Internacional, no Brasil, e no mundo, de maneira geral, mas no Brasil, na condição da ditadura, era um troço difícil. Tinha pequenos grupos, sem... num certo momento, já comprou o trabalho feito no exílio, por um dos... uma das organizações maiores de saídas da crise da Quarta Internacional, porque na época não tinha um sérgio dirigente, que era a OCI francesa, do nome de Pierre Lambert, que é mais conhecido, que é um cara que conhecia o Brasil, aliás, amava o Brasil. O pai dele era mecânico de aviação, só vinha saber estudar diamente. O pai dele era mecânico de aviação e, por razão de sobrevivência, foi ir trabalhar no Rio de Janeiro nos anos 30, que devia ser uma maravilha. Então, ele de criança tinha essa memória do Brasil, um país simpático, gente alegre, a lenda que agora está sendo... sabotada. Então, ele sempre se interessou, não só por isso, mas se interessou sempre pelo Brasil, com carinho especial. E, bom, lá era o que se constituiu no exterior, na França, um grupo que se deu a tarefa de unificar os grupos solesquistas no Brasil. E não unificou todos, que seria impossível, com os posadistas. Mas unificou quatro. E aí é a origem da OSI. Mas é um processo muito fragmentário, muito à distância. A nossa autonomia era, em parte, produto dessa distância, condições de clandestinidade, e parte do produto do fato que a gente tinha um centro. Então, a autonomia para errar e para acertar. Eu teria preferido não cometer certos erros aconselhados por gente que tinha mais experiência. mas, na época, era uma espécie de rito de passagem, obrigatório. Marcos, então, feita a opção de entrada no PT, queria que você falasse um pouco sobre esses anos iniciais, os momentos iniciais, as atividades, as dificuldades, as redes de contato, a questão do registro do partido. Enfim, como é que vocês atuaram nessa... Nós acompanhamos, fizemos parte com muita energia do processo de legalização do PT. Era aquela coisa, o que eu tomei de café, nossa senhora, São Paulo, você toca a campainha, a primeira coisa que você toma é café, depois a gente conversa. Então, era a ficha, explicar o partido, o nome do Lula já era conhecido, a ideia de um outro partido, um outro partido, com isso que é aquilo, assim e aí. Então, fiz muito, na região da Zona Sul, onde eu militava ainda, porque eu, continuei ligado à oposição metalúrgica, não entrei na estrutura do PT no primeiro momento. Tinha a responsabilidade interna na minha corrente, mas publicamente era afiliada no bairro que eu morava, que na época era Pinheiros, mas a minha militância política não era lá. E pouco a pouco foi vindo para lá. Eu acho que eu nunca cheguei a fazer parte do diretório, eu cheguei a fazer parte do diretório de Pinheiros. Eu sei que eu me dediquei na primeira fase, assim, que eu reivindico como contribuição, não vou falar que é original. Bom, primeiro eu tive, eu paguei a pedágio, fui secretário de Finanças da campanha eleitoral do SUPCI em 85. Posso testemunhar que era com base em estrelinha. E depois da campanha de Erundina, eu era o secretário de Mobilização em 88, era com base em estrelinha. Só estrelinha não, tinha leilão de quadro, donativos de algumas pessoas, mas o resto era estrelinha que vendia que nem negócio inacreditável. não era barato a campanha, não era o preço que hoje, ok, mas não era barato. A gente chegava nos comícios no fim do mundo com pilhas de estrelinha, assim, saco, vendia tudo. E no outro, vendia de novo, no meu lugar, o cara comprava duas, porque ele perdeu essa, porque deu para o filho, para o vizinho, era um fenômeno, animação. Isso era, de fato, a principal fonte de financiamento. Tinha também o dinheiro dos parlamentares, que eram poucos, mas que na época pagavam, acho que 50%, 30%, era um valor alto. depois da medida que o partido cresceu, a contribuição baixou. Paradoxo. Bom, fui secretário, então, de comunicação, perdão, de finanças da campanha de Suplicy e fui secretário de mobilização da campanha da Erundina. Mas o trabalho importante que eu fiz nesse período, fora da campanha eleitoral, em termos de conflito do partido, foi inventar, não sozinho, como os companheiros, o diretório municipal da capital. Porque na legislação, isso tem a ver com o fato que não tinha eleição em São Paulo. Logo, não tinha, cartorialmente falando, diretório municipal. Tinha em qualquer cidadezinha do interior, mas estava pedindo. Não tinha nos municípios lei de segurança nacional. Pedi que está nos ouvindo, talvez ainda não entenda, mas tinha uma principal cidade do país, seja a capital ou cidade que tinha refinaria, tinha porto, enfim, tinha alguma importância, não em termos industriais, em termos estratégicos, aquele negócio da ideologia da segurança nacional. essas cidades não tinham direito a eleger prefeito. Até tinha Câmara, mas não tinha direito a eleger prefeito. Era um absurdo. Então, a gente tinha um monte de vereador, inclusive conhecido, que agitava a Câmara de São Paulo, lançava vereador, passou a lançar prefeito a partir de um certo momento, mas que seguia uma espécie de vazio legal sobre o diretório municipal, porque não tinha expressão cartorial. Os outros eram tudo registrado, lavava a rata. É que nós, na linha da quarta via, seja do paralegal, com apoio, mas vencendo certas desconfianças, medo de represália, que tinha, a gente criou um conselho político da capital que funcionava como diretório e finalmente criamos o próprio diretório municipal da capital. E depois a lei mudou. Foi abolido esse aspecto da tutela dos partidos. Esse foi o meu trabalho na primeira fase. Diretório deve ser de 88, 87. Eu devo ter militado nisso de 83, 84. Depois das diretas, vamos dizer, 84 até 87. E vocês, você contando um pouco a trajetória do que veio a formar na Alvescina, você mencionou, vocês tinham feito tanto aquele voto nulo, em 76, depois o comitê em 78. Então, quer dizer, como é que vocês viam... Voto nulo pelo Partido Operário. Pelo Partido Operário. Porque voto nulo outros que levantavam com outros conteúdos. Certo. Continuou. Então, como é que vocês viam o papel da política eleitoral e da própria atuação parlamentar dentro de uma visão estratégica? Olha, inicialmente, a gente via com muita desconfiança. diria até mesmo com hostilidade. Porque era o Partido do Sim e o Partido do Sim Senhor. Arena e o MDB. E a gente fazia campanha de voto nulo, como eu disse, pelo Partido Operário. Nem Arena, nem o MDB. Isso era um enfrentamento. Inclusive, no terreno do movimento social. não eram todos os padres que defendiam votar em candidato progressista do MDB. A Convergência Socialista chamava a votar nos candidatos socialistas do MDB para o CMD. Outras correntes, não vou nominar todas, porque isso não é o caso, tinham trabalho dentro do MDB e outros não tinham. Buscavam outras formas partidárias. Até que o surgimento do PT como que amalgamou um conjunto de correntes, algumas que saíram do PDB ou abandonaram relações que tinham no interior do PDB, outras que não tinham um projeto político definido e outras que tinham um projeto político aparentado, como eu indico, Partido Operário não é Partido Salva, mas porque ela só é a origem doutrinária. Mas o conteúdo é esse, etimologicamente falando. Então, tudo isso se amalgamou no Partido dos Trabalhadores, que se construiu na primeira etapa, depois da fundação, quer dizer, na primeira etapa, absorvendo contingentes novos que vieram saindo do PCB e do MDB e do PDT e até do PCB em alguns lugares, conforme. É uma primeira etapa que não saía. Quer dizer, tinha uns deputados de passagem, aproveitando a legenda, mas isso não era o determinante, não tinha o peso que eles passavam a ter. O PDT era as correntes políticas, era uma coisa que se alimentava das raízes que a luta social tinha deitado no Brasil. De o movimento indígena até a intelectualidade, passando por toda a palheta social. O que eu fiz para arrecadar para o Suplicy? O show de rock com as bandas mais importantes que tinham tocando no rádio. Não que eu goste de manuária, não, que tocava no rádio. Isso era PT. Marcos, e nessa primeira fase ainda do PT, qual que era a... Como você via e se relacionava com as diversas tendências, não só tendência política propriamente, mas as tendências chamadas tendências constitutivas do PT, como sindicalistas, o pessoal que vem da igreja, como é que era essa primeira fase, essa relação? se você fosse mais preciso, porque eu falava bem, se você fosse mais preciso, posso até... Claro que, por exemplo, as correntes, os militantes que tinham origem mais no estalinismo, eu tinha menos relação, mas não era... não impedia. Não impedia. católicos fervorosos, tive calorosas relações. Aí o PT teve uma marca de fraternidade muito importante. é um fato da história da partida, a fase inicial, não acabou totalmente, mas a fraternidade era muito forte. Assim, a solidariedade face à diversidade, seja a repressão, seja a dificuldade econômica, era muito forte, qualquer que fosse a corrente. E isso deu... É, o sentimento de companheirismo proletário, Então, dá uma expressão. Origem sindical, hegemônica, todo mundo sabe, né? Quando a gente fala que o PT amalgamou, quer dizer, os sindicalistas já dentro dos seus sindicatos tinham várias correntes, eles todos juntos, facilitava, diferente do cara que tem uma origem de um tipo de movimento social influenciado por um tipo de corrente política, seja um movimento de moradia, seja um movimento de santidade. No sindicalismo, o sindicato, pelo fato da imposição da tutela do Estado, sindicato único, fazia com que as correntes se obrigadas a passarem pelo funel do sindicato. Então, se aprende a conviver ou morre, né? Já nos outros movimentos é assim. o movimento de moradia ou 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 o movimento de moradia de tal partido, o movimento de moradia de tal corrente que concorriam ali. Não o sindicato, não. Ou muito menos, vamos dizer assim. E isso ajudou a amalgamar, no bom sentido da palavra, componentes diversas. Muitas desapareceram como componentes, né? Sim. Outras surgiram, no processo, seja no plano das direitos. Você mencionou a questão da regulamentação dos direitos tendentes, que foi um processo longo, né? Quer dizer, no início, havia um pouco... As organizações, acho que no caso de vocês, pode-se para a atenção que tinham alguma forma de afiliação institucional, havia setores que também viam isso com desconfiança, ou em geral... O direito à indência. É, ou a ideia de partido dentro do partido. Acho que no caso da de vocês não foi particularmente tão intenso, né? Vou explicar e se forem ouvir o genuíno, ele vai confirmar. Porque é uma pessoa notável nessa fase. Como nós tínhamos uma ideia, muito forte de partido de massas inspirada nos partidos socialistas de massa. Que história não ia voltar 100 anos para trás, mas era possível. Diga-se a passagem, nesses partidos as tendências não eram permanentes. Você tinha uma liberdade de opinião que nos partidos estadunidenses não tinham, liberdade de opinião, e as tendências se constituíam mais prefeitas nos momentos de disputa com toda a liberdade. Fora daí, eles aceitavam, os socialistas, as correntes de opinião, que não é exatamente tendência. então se publicavam jornais. Concorrentes que se insultavam. A história da Luz de Luxemburgo, na história da democracia alemã, por exemplo, não é a única, talvez seja a mais conhecida. Se insultavam. E isso era um partido só, durante um período, claro. Então, nós não somos partidários de um modelo de partido, de federação de tendências. Isso tem um problema. A gente é consciente do problema. Qual é o problema? a massa não é obrigada a entrar em uma tendência para não estar em um partido. E chegou uma hora que se você não tivesse tendência, você não tinha voz, sua voz não era ouvida. Hoje é a mesma coisa degradada, porque se você não tiver um parlamentar, você não é ouvido. o que é ruim para piorar. Se eu não sou partidário de um partido de tendências, também não sou partidário, muito menos, de um partido de mandatos. São tensões que a gente tem que conviver e, de alguma maneira, corrigir e superar. para nós, o direito de tendência era a afirmação do futuro do partido. Claro, da nossa ambição de ser maioria, mas, de outro modo, isso cristalizaria uma maioria que ia se impor de maneira, como dizem os estudiosos, uma expressão usada, uma direção que começa a selecionar sua própria base, invertendo, nesse sentido, o que deveria ser o controle da base sobre a direção. O direito de tendência, com os problemas que ele tinha, não obstante, permitia essa expressão da base como minoria, às vezes constrange a maioria. Por exemplo, o boicote do colégio eleitoral, que hoje é comorado em versa e prosa, na época do regime militar, por forma de traição às diretas, da qual participou o IDB e o PCdoB, e o PCB, e outros, o R8, o PT boicotou. Não foi consenso, teve que votar, teve uma maioria. E o Lula, pessoalmente, pediu um plebiscito. Na verdade, não estava muito simpático com isso. Se é que não estava contra, eu não vou afirmar porque não lembro exatamente. Mas lembro que ele pediu um plebiscito interno, que deu 80% ou mais, e o resultado foi que a gente sancionou, tirando da manhã metade da bancada parlamentar, que foi para o colégio eleitoral e ali ficou. Ayrton Soares, Betimentos, gente que você vê que pelo futuro, depois, eram traidores. Não era gente que passou para o outro lado. Não, é que tem uma hora que a divergência... Mas naquele momento não tinha como. Estou falando que pelo futuro mostra que não eram pessoas infiltradas, da direita, degeneradas, compradas. tem que tratar as coisas de uma perspectiva mais ampla, histórica. Hoje, na época, não sei bem o que eu falava. Mas isso é, devo dizer que a história nos mostrou. E outras tendências que defendiam a democracia, que eram contra truculências, que tinham um espírito democrático, não iam até a formulação do direito de tendência. Rigorosamente, a única corrente que deu o braço para a Erospaí até o fim foi o PPS, Poposo, que a gente chamava assim, do Eduardo Jorge, que na época era uma corrente nacional influente. Hoje, ele nem no PTA mais. Mas na época, aqui em São Paulo, ele tinha um peso grande, na zona leste, muito forte. E depois atraiu outros setores e a gente fez aprovar aqui. Aprovou aqui, as paliçadas caíram. E foi regulamentado nacionalmente o direito de tendência. Inclusive, com exigências sobre finanças, publicações, relações internacionais, uma série de quesitos. Parte deles foram abandonados pelos fatos, mas fundamentalmente, independente de que você possa posteriormente ler o texto, aquilo foi um passo à frente para o partido. Isso deu ao partido uma vida para a frente, uma perspectiva. Muita gente falava eu posso entrar e lá eu vou ligar pelas minhas. E teve correntes que muito tardiamente entraram no PT ou se assumiram que estavam meio partido dentro do partido. Nós nunca fomos partido dentro do partido. Agora, tinha a acusação contra todas as minorias que estão fazendo partido no partido. E tem um famoso encontro de São Caetano que o genuíno, que eu citei, foi na frente baseada no PT e a pessoa comunista, que era o PRC. Esse era um partido que estava dentro do PT, dentro do PMDB e dentro do PDT, conforme tinha um tipo de tática. Eu não participo, mas posso entender na política. E o genuíno teve essa sensibilidade para perceber que estava errado lá para frente, pouco depois. Era uma polêmica, inclusive, de uma vez que contou, não lembro o detalhe, da polêmica que tinha entre eles sobre esse fato. Então, essa polêmica, a polêmica que eu julgo importante, fundacional, não é essa. Essa tem importância. O fundamental é a natureza do partido. É um partido de toda a sociedade, é um partido sem patrões. Essa foi a polêmica no período posterior ao qual ela se um. E, embora, não tenha nenhuma resolução escrita, aprovou por maioria, mas se foi de fato um partido sem patrões. Pode ter um patrão que se feria, no começo até tinha Roms, um maior comerciante do Acre, se não me engano, um grande comerciante do Acre, isso eu conheci, que entrou o PT. E eles eram um patrão-polis. Não é nesse sentido. É nesse sentido de quem você representa. Toda a sociedade? Então, porque a única relação internacional que tinha não era só com a Quarta Internacional. Tinha com a sua democracia. Teve um longo período de debate se a gente vai ou não vai, se feria ou não se feria aos congressos de internação socialista. Para dar um exemplo. E depois o PC, as relações do aparelho stalinista, como a gente chama, não acabou. Até hoje. Internacional com isso o próprio Stalin dissolveu num certo momento por causa da consciência pacífica. 53, eu não estou enganado. Antes de morrer ainda. A data é para verificar, mas antes de morrer. Depois ficou um cominforme e finalmente nem como informe. Nem como interno, nem como informe. Informe de informação. Antes era organização. Ele virou um negócio. Mas, tinha a chancelaria, opa. E tinha contratos comerciais. E tinha porcentagem, financiamento. O jornal do PCB brasileiro era financiado, não estou acusando, é um fato, depoimento, se vocês quiserem, pelas assinaturas de cota feitas por sindicatos na União Soviética. Tudo de leitura do Voz da Unidade. Você imagina que era o jornal do PCB. e o cacete que era. Uma financiava assim, dessa forma legal. Transferência, giro bancário. Então, existia um aparato internacional. Mesmo derrotado, recuo, recuo até, se esborou a e não, não acabou. Então, em relação internacional, sempre teve o NPD. Com essas que eu falei. E tinha outras menores, gente que simpatizava com não sei quem, gente que estudou não sei aonde. Mas isso aí, aí já, eu não sou uma relação organizativa. Então, eu reivindico essa polêmica do PT sem patrões, que em certo momento dividia o PT, ou o Partido de Sociedade, que era muito igrejeiro, que defendia isso. Mas alguns sindicalistas, não, não iria, esse é mais sem patrões. E, algumas correntes políticas que entendiam o PT como partido tático. partido dentro do partido, partido só eu, isso aqui é um patrões tático. Aí nós falamos, não, isso aqui é um partido estratégico. Agora, tem que ter direito a tendência, mas estratégico, com esse conteúdo. E essa posição prevaleceu, partido de classe, sem patrões, estratégico. Portanto, não é, tendência aqui não é um insulto. Agora, depois, vocês, como tendência, já viveram um debate em que uma ala defendeu a dissolução. não defendeu a dissolução. Se tivesse dissolvido, a gente tinha ganho fácil a parada. Essa ala defendeu deixar de existir como corrente para ingressar com essa condição na corrente majoritária, então, articulação do 113. E nós tínhamos uma relação com o 113, a corrente, queríamos entrar no 113, mas queríamos preservar a nossa identidade. mesmo com flexibilização que fosse, mas a condição era se dissolver. Eles nunca disseram, vamos se dissolver. Ficaram conhecidos como Solvisal por causa do fato da dissolução deles, que, infelizmente, levou muita gente bem-intencionada. Não era uma operação, também, inclusive, do demônio, mas era um tipo de oportunismo político, na minha opinião, e levou várias pessoas a abandonar a atividade política, polêmica. Quando tem racha, pior é quem abandona toda a atividade. E é muito comum que isso, às vezes, seja uma parte grande. Outros fizeram uma carreira, poucos, porque a carreira sempre deixa poucas vagas, tem muita concorrência, e outros não voltaram para a nossa corrente, mais cedo ou mais tarde, ou entraram em outras correntes e assumiram identidades políticas dentro do PT, eu quero dizer. Não lembro de ninguém que tenha feito carreira fora do PT, por exemplo. Isso foi em 88, quando, 86, quando a gente teve um êxito, e como já disse alguém, o êxito é tão perigoso quanto a derrota, depende da conclusão que você tira. O êxito foi eleger uma deputada aqui em São Paulo, talvez se conheçam de nome, que ela ainda está no PT ainda, mas hoje já não exerce uma atividade tão intensa, vamos dizer assim, a Clara Ant, foi conselheira importante do Lula durante a maior parte do tempo do Instituto Lula, a própria presidência, não sei o quê. E a eleição dela para deputada estadual aqui em São Paulo, que não era federal, mas era muito peso no pouco que o PT tinha na época de parlamentares, ter um deputado estadual em São Paulo. E isso atiçou, por assim dizer, certos interesses que já existiam, em alguma medida, eram debatidos. Não é que condição a gente está, qualquer condição não, vamos entrar sim, não vamos não. aí aconteceu que no verão alguns dirigentes se reuniram com os dirigentes da disclação e assinaram lá um acordo às costas da direção da sessão. Não com a maioria. Aí teve uma ruptura. E a ruptura foi assim, na direção, dois terços foi para o caminho que seria o da solução, não era, não era, entrar lá sempre, manter necessariamente a estrutura, aceitar, manter relações. Isso fazia parte de um problema internacional, por outro lado. Mas o problema era aqui, não era no outro lugar. E dois terços seguiram isso. Mas embaixo, três quartos rejeitaram esse processo. Então foi uma espécie de pirâmide invertida. E é fácil compreender que a sedução da carreira, ou da facilidade da representação, para ser mais gentil, é muito mais forte entre os dirigentes que entre os militantes de base. Não são sectários exatamente, mas tem aquela postura de resguardo, em primeiro lugar. Mas isso não teve um custo, porque os dirigentes e os quartos que acompanharam eram melhores que nós tínhamos produzido até então, uma boa parte. Então você tem que... Marcos, aproveitando esse ponto da questão das discussões internas, das tendências e da forma de funcionamento democrático do partido, como é que você avalia, por exemplo, talvez, em continuidade a esse debate das tendências, depois veio a implementação da eleição direta, processo de eleição direta interna, e posteriormente várias discussões levaram ao estabelecimento de paridade de gênero, de juventude e étnico-racial dentro do partido. Como é que você vê essas discussões internas? no sentido do funcionamento mesmo, partidário? O PT não, em plano da organização interna, não mudou para melhor, mudou para pior. Eu não quero falar de cada uma das medidas, falar de conjunto, senão tem coisa que em si pode ser boa, mas precisa ver a funcionalidade dela no conjunto. O partido segue sendo um partido de massa, não é verdade que tem 2 milhões de filiados, votam nos nossos congressos, os últimos dois, alguma coisa em torno de 300 mil, que é o tanto que votava antes da implementação desse sistema maravilhoso que inchou o partido para 2 milhões, e com muito pouca discussão política. Muito pouca discussão política. Já existia problema no PT, antes. Com a queda do mundo de Berlim, teve mais gente que achou que o socialismo já era, isso aí é a própria história, vamos olhar pelo retrovisor, como alguns falavam, e eleição, 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 e vamos fazer eleição nós também, eleição direta. Isso no caso do Brasil, porque esse problema não é brasileiro, mas no caso do Brasil, quando o PT introduziu esse sistema chamado PED, trouxe para dentro do partido todos os vícios do nosso sistema de representação institucional. Chegou a ter eleição em estado importante como Minas Gerais, onde as duas chapas maiores eram financiadas respectivamente pelo PSDB e pelo MDB, PMDB. Não só, mas apoiadas, inclusive, prefeitinho e tudo. Claro, porque quem ganhasse ia fazer aliança com o outro. Tal era o grau de adaptação. Isso trouxe para dentro do partido, estou falando para dentro porque na origem não tinha, tinha problema, sempre teve. Eu lembro da Irma passando com as Kombi no dia da fundação, no primeiro encontro do PT em São Paulo. Mas ela vinha do MDB, trazia as Kombi junto, as Kombi que ia buscar as pessoas para votar. Mas era um negócio, o pessoal ria, contava, achava engraçado, hoje Kombi é bom. Kombi é bom. E isso veio pouco a pouco. Nós tivemos, no último processo eleitoral, nove chapas. Vocês acham que tem divergência para nove chapas? Divergência tem para mais. A partir de massa nacional, normal tem divergência, mas o suficiente para constituir oito corpos de doutrina que se disputem. isso é o que se chama de contar garrafinha. Expressão que tem origem aqui, eu lembro da minha juventude, era o garrafeiro, garrafeiro, né? E os moleques que não tinham dinheiro, juntavam as garrafas para vender para o cara que pagava quantas garrafas tem aí. Não pesava, não é um negócio mais... Então, contar garrafinhas é isso aí. Mostrar força. E como as chapas, correntes, várias, existem, elas, na verdade, são mandatos, muitas delas são mandatos, outras não apenas. Os parlamentares se dispõem, Minas tem onze chapas. Imagina que um filiado vai entender a divergência entre onze ou nove. Na real, duas ou três estava de bom tamanho. E assim, tem que esforço para 300 mil pessoas entender o que está acontecendo. Agora, nove? Isso, tentaram minorar com as cotas. Não minorou. As cotas de jovens, em particular, é um mal que bloqueia a juventude de se expressar como sujeito. Esse problema, eu quero explicar porque é importante. Esse problema não existia na época da fundação. Não eram tudo jovens. Inclusive, o sindicalista era de 30 anos, mais de 30 anos, já era velho. E isso mudou hoje. Então, hoje, os jovens entram nas reuniões que são em horários que não lhes convêm, com pautas que eles não acham legal e com uma duração que eles não suportam. Na época, as reuniões não eram nesse horário, com essa pauta nem com essa duração. Para não falar de outras características adultas, que um partido assume. Eu mesmo não sou o que eu era há 40 anos lá atrás. Não me comporto do mesmo jeito. Não tenho paciência para certas coisas, tenho paciência impressionante para outras. Além do foco do interesse. Isso é o evidente foco do interesse, mas é todo o comportamento. Então, tem muitos jovens que vêm de uma carreira e não voltam. Não é porque ele passa para outro partido, não voltam. Os partidos socialistas resolveram esse problema lá atrás, criando o Rio Grande do Sul. tem que ser juventude. Não cota. O que é a cota? Ah, tem que ter 20% de jovem. Tá bom, então o parlamentar indica na lista dele tem que ter 10, 2 tem que ser jovem, ele põe 2 na cota dele. Mas é do parlamentar que está indicando, não é a juventude. E ele fica lá pendurado. Ele não fala, quando ele fala ninguém ouve. E se ele falar muito, o pessoal se manca que você não conhece nada, está chegando agora, menos. Isso é conflito de gerações. Eu vivi intensamente isso antes do PT. E isso continua existindo. Não é só luta de classe. Existe conflito de gerações. Então a gente precisa dar alguma vazão para isso. A forma existe. Mas os partidos sociais e de massa já não são mais o que eles eram. As blocacias dirigentes pelo mundo lá fora têm medo pânico da juventude. Por causa das políticas conciliadoras e de adaptação. Então nós temos uma juventude do PT que é uma coleção de tendências. Não é uma coleção de juventude. Não tem autonomia nos fatos. E a gente defende vigorosamente e acho que tem chance de caminhar essa ideia. porque mesmo as correntes ou outras estão se dando conta que não serve para muita coisa isso aí. Agora não pode ter dupla representação. O jovem entra pela cota para compor a direção e depois faz congresso para eleger a juventude do PT porque deveria ser assim. Não é para jogar o jovem no mundo. Falei, vaga em cada instância do municipal até o nacional para quem é eleito em congresso de estrutura jovem separada ou dando cota de delegado no próprio congresso adulto aos jovens. São várias formas de resolver esse assunto. A pior é a atual. Tem as cotas. O cara não é sujeito lá. E depois tem mais juventude que não é mais juventude de fato. É a soma das tendências que se juntam para negociar melhor com o PCdoB ou com o PSOL com sei quem for. E eu acho que nós deveríamos criar uma... O que isso poderia se alguém pode dizer que é uma utopia? Tá bom. Mas eu que eu defendo. Isso criaria uma nova geração de quadros. Esse pessoal vai amadurecer inevitavelmente. E vai passar a ser parlamentar ou dirigente de algum movimento ou dirigente do próprio PT. Não pela conta de um parlamentar. Não devendo fidelidade no bom sentido. com algum mandato. Mas por mérito. Por um processo de seleção. Que vai ter influência tendencial. O mundo é assim não vai ser abolido. Mas isso eu esperaria que isso fosse pouco a pouco renovando o próprio... Regenerando, por assim dizer, essa deformação de federação de mandatos que o PT tem. E principalmente, porque não é um projeto para longo prazo, isso daria uma pegada na vida do país imediata. Com uma juventude autônoma. imediata. Não é que um país ia virar, não é isso? Mas isso ia se sentir de imediato. A mediação da soma de interência não ia ser como é hoje. Ia ter um dinamismo que hoje não tem. E é um paradoxo que o maior partido de esquerda de longe, não é que ele é maior, é o maior de longe sobre qualquer critério. Menos na juventude. não é lógico. Se continuar assim, está fadado a morrer, ou a virar ultraminoritária. Mas como já é assim há 20 anos, o processo é mais complicado, mais tensionado, e eu acho que tem uma base social, a raiz social do PT para reverter essa tendência. É para isso que a gente se dispõe. Bom, a gente está caminhando mais para o final, a gente tem um conjunto de questões mais de balanço geral, mas já acabam aparecendo nos comentários que você fez anteriormente. Bom, antes, da parte do bloco final mesmo, tem uma questão da sua obrigação com a ex-presidencial. Você falou um pouco da sua atuação até 94, que você foi da comunicação mesmo. E, possivelmente, você participou também, ou como é que você avalia também o significado desse crescimento em relação... Bom, mas você falou do que queria acrescentar, fala um pouco mais... É, eu vou ser honesto, foi um bloqueio de memória, se existe. Eu preciso dizer que eu fui preso e torturado. A parte que eu falei do meu passado, essa parte não poderia... Porque ela tem bem como movimento, não é só um problema pessoal. Eu fui um dos primeiros, tive a honra e a felicidade de ser um dos primeiros que foram presos na USP pelo DOI-COD, preso e torturado, que tudo tem direito, mas com uma reação na faculdade. eu fui preso um dia à noite, no dia seguinte o molecado entrou em greve. Não foi uma greve geral, com ocupação da escola, mas foi uma greve. E não foi uma pessoa política que fez isso. Era o grupo de estudantes que colaboravam na política estudantil que encontrou eco na escola. Estou falando de novembro de 1973. Não foi o primeiro caso, mas foi um dos primeiros. E na faculdade da economia da USP, que não é exatamente uma escola com uma imagem... professores, a grande maioria era ultra-racionária. A praia do Delfineto, o Henrique Silva, essa turma. A turma do regime militar. Inclusive, entre os professores, largamente. Depois melhorou muito. Na época, era terrível. No entanto, entre os alunos, começava pelo noturno, que eu estudava à noite, que era por gente que trabalha e tal. Muita solidariedade. Então, eu sou grato pela reação desse negócio pra você ficar preto lá. Hoje não pra falar preto. Eu fiquei lá cinco dias no ECODE. O suficiente. Pra dar um bloqueio de memória, eu esqueci de contar. Bom, continuamos. Certo. Também, Jean, eu queria pedir se você puder falar um pouco da questão da solidariedade. Ah. Você está usando essa singularidade do fato de você ser polonês. E está uma organização que trouxe também, contribuiu muito pra esse essa conexão com esse polarialismo que havia entre a experiência de tentativa de democratização do regime estadunista a partir da luta operária e o que estava acontecendo aqui com a participação da luta contra a ditadura. Eu acho que é um tópico interessante pra você. É, eu poderia falar quatro horas só sobre isso. Porque como polonês de origem, de família, eu sempre acompanhei com interesse especial a história da Polônia. Mas não foi isso que determinou. Nem eu tinha, naquela época, o lugar que eu, de alguma maneira, proeminente tem hoje dentro da minha corrente. Eu não sou maior do que eu sou. Mas na época é bem menos importante. A gente bem mais velha que eu. Com mais responsabilidade. E nós lutamos de conjunto com o Quarto Internacional, na verdade, como uma posição de princípio, uma posição de princípio em defesa da solidariedade, malgrado o Leste Falesa e outros, que era um problema de lutar pela liberdade sindical. Liberdade e autonomia sindical, como diz a Convenção 87 da OIT, ou independência sindical, para usar uma expressão mais política, face ao regime totalitário estalinista, que era o regime polonês. Isso foi uma marca constitutiva da formação do PT. A maior parte das pessoas da época vão se lembrar da bagunça que nós armamos com esse negócio. Era a delegação ao consulado, a delegação à embaixada, moção, ato público. E com tomadas de posição importantíssimas. Há poucas semanas, nós estávamos comemorando, por assim dizer, o que seria os 75 anos do Paulo Leminski, possivelmente o maior poeta contemporâneo do final do século passado. Morreu precocemente. Ele era amigo nosso. E fizemos circular, bombou na rede, uma foto do terceiro aniversário do Jornal do Trabalho. Liberdade e personalidade no Asking. E ele lá tocando e declamando. Como a gente sabe que ele cantava também. Aí o poeta, literato, ele também compunha. E polonês de origem também tinha uma afeição especial pela Polônia e tinha a posição de muito avançada e petista de carteirinha. Mas um, não é ele, é nós, ele e muitos outros. Mas nós nos dedicamos a energia a isso muito grande. Queremos dizer que com a simpatia que era hoje, com a simpatia desde o começo, a imprensa fazia todo o paralelo do Lula e da Faleça porque tinha duas ditaduras, duas lideranças genuínas de fábrica, pé de chão, jogando um papel de protagonismo e virando a sociedade ao avesso. Porque eram sociedades diferentes, caminhos diversos, mas tem uma logia cabia. E eu acho que isso foi uma contribuição que a gente deu ao lado do PT Sem Patrões, também não fomos só nós. Nesse aqui, você pode dizer que é mais nós de nós. Justamente pelo aspecto da conexão internacional que nos permitia ter um pouco mais de firmeza no taco, vamos assim dizer. Porque tinha muita gente que dizia que é mais por trás, sabe? Não, fique esperto que isso aí... E a gente sempre teve relações com o Leste, não com o Valência, o suficiente para reconhecer o que também não precisava ter, mas se dá mais firmeza no taco quando você tem que entraram a bola dividida. Excelente. Então, acho que a gente vai perguntar mais as questões atuais. Como é que você avalia a situação do PT hoje? Com essa trajetória, com toda essa análise, com a contribuição... Com o tema era 40 anos, eu trouxe o manifesto de fundação, se você me permite. Vou fazer um speech aqui. Diz o manifesto de fundação, o PT nasce da decisão dos explorados de lutar contra um sistema econômico e político que não pode resolver os seus problemas, pois só existe para beneficiar uma minoria de privilegiados. Parágrafo de baixo. O Partido dos Trabalhadores nasce da vontade de independência política dos trabalhadores, já cansado de servir de massa manobra para os políticos e partidos comprometidos com a manutenção da atual ordem econômica, social e política. Conclusão deste parágrafo, o PT quer atuar é o do PT que eu estou falando, não apenas nos momentos das eleições, mas principalmente no dia a dia de todos os trabalhadores, pois só assim será possível construir uma nova forma de democracia cujas raízes estejam nas eleições de base da sociedade e cujas decisões sejam tomadas pelas maiorias. e lá na frente com o final o PT proclama que a sua participação em eleições e suas atividades parlamentares se subordinarão ao objetivo de organizar as massas separadas em suas lutas. Na minha opinião, isso aqui está 100% verdadeiro e atual, não que corresponda à realidade. Não que corresponda à realidade. também não é a negação do PT, não estou falando de oposição ao PT, mas evidentemente não tem que ser honesto. Então, foi nesse PT que eu entrei e nesse PT que eu continuo. Muita coisa aconteceu de lá para cá. A primeira coisa que eu queria dizer é que o Brasil precisa do PT. Mais um PT sem ilusões. Nós ficamos 13 anos no governo, alguma coisa a gente tem que aprender dos três anos que a gente ficou. Coisa mais importante, fizemos várias coisas, várias melhorias, nenhum governo fez mais, mas nosso problema não é encontrar o que fez mais e o que fez menos. Nós temos um projeto. Então, desse ponto de vista, nós ficamos aquém. Nós fizemos uma reforma, não fizemos várias, que foi a reforma do regime de exploração do petróleo da plataforma marinha, o pré-sal. Porque da plataforma continental não mexemos. Não teve renegociação de contrato, muito menos ruptura de contrato. Foi uma reforma, bem reforminha. Mas no mundo que a gente vive, tão importante que os americanos nunca aceitaram. Os YMT. Tanto que quando a Libra, a Dilma fez aquela coisa que eu não me pergunto, equivocada, de colocar em asta pública, em leilão, o Libra, que era a maior reserva descoberta, não tinha nenhuma necessidade de atrair capital, o Petrobras tinha todo o interesse de fazer 100% da exploração nesse caso. Porque o risco, quando você não sabe se vai ter, se é suficiente para explorar, é que justifica atrair o parceiro. Vai diminuir o seu investimento, diminuir o seu lucro futuro, mas praticamente zero a oportunidade de dar com os burros na água. Isso justificaria a partilha. Então foi um passo progressivo. E nesse caso, os americanos não entraram na disputa. Elas não entraram nunca. E não por acaso, aí estão chinês, holandês, italiano, francês, mas os americanos não. Isso aqui é América Latina. Isso aqui é quarta frota. Aqui é quintal nosso. Eles nunca aceitaram. E não por acaso, a primeira medida do novo governo foi rever parcialmente, ainda querem rever mais, o regime de partilha. Tal como ele foi concebido. Flexibilizado. Quero dizer que a Dilma que patrocinou o começo da negociação disso, achando que ia evitar ser derrubado. O retivo, entre outros. Mas não anula que a principal reforma, essa começada pelo Lula, foi o regime de partilha. Reforma no sentido marxista da palavra. Mexe na propriedade. Não pela via da expropriação revolucionária, pela via da reforma do regime de exploração. Para a pessoa entender fácil, é como se ganhar um terreno. Você faz o que você quiser com ele. Você deixa como reserva de valor para especular, no caso, o poço. Você planta o que você quiser, você exporta, industrializa ou não, exporta a parte, transforma em nafta ou em gasolina. Isso, antes, era a liberdade. o cara ganhou o leilão, faz o que ele quiser. Com o regime de concessão, que era assim, você podia. O regime de partilha, que é o que tem agora, não pode. Porque a Petrobras tem 30%, está segurado, logo ela sabe o que tem, ela sabe como é explorado. Tem um mínimo de 30%. Poderia ter 100%, como é o caso de libra. E depois tem a destinação, para a educação, saúde e ciência e tecnologia, que estão acabando. Mesmo se é um benefício privado grande, que passa aí, uma boa parte é o futuro da nação. Isso é uma reforma. Foi a grande reforma feita. Mas a reforma não foi feita. A da mídia, do judiciário, dos militares, que não é pouca coisa, que está vendo agora. Então, um conjunto de reformas, eu não estou falando do socialismo para o decreto. O socialismo não é presidente nenhum que vai fazer. Isso é o movimento das massas elas próprias que em algum momento coloca isso. Agora, o governo pode ajudar, ou atrapalhar. E nós tivemos um recuo eleitoral por produtos de elementos que atrapalharam. Não foi a fake news. Fake news, claro. É feito para confundir o povo. Mas quando a consciência de classe está fragilizada, qualquer púlpito vira da ordem de comando, evangélico, pentecostal ou católico, porque a consciência de classe está fragilizada. Qualquer patrão reúne os trabalhadores e ameaça que tem que votar, senão vai embora, fecha o barulho, vai para a Bahia. Além do próprio fake news, na maquininha, que imbeciliza a pessoa. Mas isso tem uma consciência. E não adianta achar que nós vamos ganhar a disputa sendo melhor que eles. Não vamos ser melhor que eles. Eu falo muita vontade, já falei, secretário de comunicação. Tenho muitos amigos na mídia. Quando eu me arrasto em finanças para um buraco, fui trabalhar no UOL. Não fui para o parlamento, nem para o governo. Fui trabalhar de executivo de negócio. Nessa área. Então, estou à vontade. Mas eu pretendo ser marxista, não pretendo ser mercadista. Então, eu sei que o capital está com eles. E toda vez que a gente utilizar uma tecnologia, eles têm outra melhor e mais avançada. Porque o dinheiro está com eles, eles que criam. O cientista que está com a gente tem muitos, provavelmente os melhores. Só que eles não têm um puto para fazer nada. Quem tem é o capital. Então, claro, que a gente tem que se atualizar, correr atrás, não tem que dar mole. Mas não tem que ter ilusão que nesse terreno nós vamos ganhar a batalha. Porque aí nós já estamos perdidos. Então, voltando à questão. Há um balanço a se fazer desses 13 anos. O sexto congresso, dois anos atrás, começou esse balanço, não terminou. Também seria querer muito um congresso resolver tudo. Ninguém tem a fórmula assim para... Eu tenho uma contribuição que eu não preciso de... Tenho profunda convicção, mas eu tenho que submeter ao debate. E nós temos que abandonar certas ilusões. Quando no sexto congresso, para ser bem preciso, nós decidimos retomar a bandeira da Assembleia Constituinte, que estava na plataforma do partido e foi abandonada no começo. No começo não. Logo depois da Constituinte, de 88, no dia seguinte, nós esteve ainda... A gente continuou dizendo que não é essa. Tanto é, a bancada dirigida pelo Lula votou contra a Constituição de 88. Assinou o que fez parte do jogo, mas votou contra. Aliás, aproveito para lembrar que o senhor Constituição, que era o Luiz Guimarães, foi o último da lista de candidatos. Também era a satisfação do povo com a Constituição de cidadãos. E isso, na verdade, fez parte de um aparente isolamento do PT depois do Colégio Eleitoral de 84, a Constituinte de 88. que permitiu que ele crescesse na sequência. Não só isso, mas sem isso, seria um partido entre outros, disputando, trocando vantagens. Então o PT pôde, graças a essa posição, contra... O que o Estadão não gosta, contra tudo o que está aí, mas é exatamente essa que o povo entendia. Nós contra eles, contra tudo o que está aí. Isso o povo entende. Esse é o PT que eu gosto. Esse é o PT que eu li aqui, é isso que o povo entende. E... Não é só isso, o mundo mudou em várias coisas, tem que atualizar várias fórmulas, certas coisas, com certeza, mas o trilho sobre o qual a gente se move deveria ser o mesmo. ao retomar agora a bandeira da Constituinte, portanto, a reforma das instituições de Estado até o fim, o Judiciário, o Parlamento, a Presidência, incluído o Exército, a diplomacia, as instituições de Estado, a gente se habilitou a sustentar a candidatura do Rio até o fim. Vocês sabem que tinha muita gente que queria lançar outro candidato. Não contra o Lula, o Lula é imbatível, nas pesquisas, mas vai ser preso. Então, quanto antes a gente lançar, antes a gente começa a campanha. Claro, para quem pensa institucionalmente. Quanto mais você se mostrar, mais votos você tem. Nem para a vereadora de cidade pequena, isso é verdade. Isso é um elemento. Depois, aí ele já foi preso. Eu vou preso, precisa botar outro para correr aí, porque senão não vai dar. E nós fomos, 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 fomos até onde podíamos. Com a Constituinte no programa, na coligação, até o PCdoB aceitou. Vou falar até o PCdoB, vocês entendem o que eu estou dizendo. A atual etapa não comporta. A defesa da Constituição de 88, a Constituição de 88, isso é o universo limite. Eu quero dizer que a Constituição de 88 já não é a de 88. Ela foi emendada 500 vezes, sempre para pior. Não teve uma emenda que melhorasse. Até o STF em dia adotou uma coisa positiva lá para a homofobia, para não sei o que lá. Mas o Congresso, as emendas constitucionais só pioraram. Então essa Constituição que está indo, ela não é parte da solução. Ela é a maior parte do problema. Não quer dizer que não tenha direitos que a gente defenda ainda assim. Na época da ditadura, a gente defendia direitos que eram formais na Constituição dos militares. Então não é por aí. É pelo fato que ela, globalmente, essas instituições de Estado foram as que deram o golpe, foram elas que deram o golpe, elas que permitiram a vitória do Bolsonaro e elas que estão aí com uma abraçadinha com ele. E para elas não terem saída e nós precisamos aprender da nossa própria experiência que a conciliação de classe que a gente participou não permite o avanço. Pode permitir melhorias até que a turma lá, os adversários, se reagrupe e vem com o cajado e nos joga para trás do que a gente estava. Porque hoje nós estamos sendo jogados para trás do que a gente estava. O que está se fazendo aqui é jogado. Fala assim, regresso civilizatório, em certa medida é verdade, mas 100 anos para trás. Nós vamos ter menos previdência do que a gente tinha há 70, 80 anos atrás, menos saúde, menos educação, menos... Não, jogando para trás. Nós somos culpados? Não. Mas não era para ter se defendido. Não era para ser um negócio tão fácil, tão incruento, vamos assim dizer. Isso tem a ver com a experiência que nós precisamos fazer, inclusive retomando a bandeira da Constituinte, que o nosso candidato presidencial no primeiro debate do segundo turno. Se vocês não lembram, eu não vou me esquecer, nem depois de morto. Foi lá, ouvi a explicação da Renata Vasconcelos, estava sentada aqui. O Bolsonaro, Jornal Nacional, oito horas da noite, oito e meia. Renata Vasconcelos, Haddad, eu sou a Renata Vasconcelos. Então, ela abre. Primeira questão, vocês vão ficar com esta maluquice aí de Constituinte? Porque a lei não permite. Nossa júris consulta, Renata Vasconcelos. É a coisa mais estúpida que eu já ouvi, porque não tem nenhuma Constituição no mundo que preveja a sua abolição. Na ONU, eu tenho o direito à rebelião, isso é outra coisa. Agora, é uma Constituição que preveja a sua... É sempre uma ruptura. Democrática, nesse caso. Aí, o Bolsonaro tirou de letra, não, isso é coisa do Mourão, que o Mourão propôs uma Constituinte de notáveis, que é outra coisa. Uma reunião de sábios, escolhidos a dedo, que vão fazer, entregar a encomenda. Já foi, na Tunísia foi feito isso, no Egito foi feito isso. Na Tunísia não foi bem isso, mas no Egito foi exatamente isso, agora recente. Bom, é uma solução conservadora. E o Haddad falou que, vamos tirar essa plataforma, esse ponto da plataforma. E tirou. Boa Zabatabata e saiu correndo atrás do centro, está correndo atrás hoje. O centro que, na verdade, deu golpe. E apoiou o Bolsonaro, inclusive, naquele dia lá. Então, a Constituição é necessária para nos dar uma perspectiva, não é para dar uma faixa na segunda-feira. O povo não come constituinte, não é assim, mas é uma orientação. Esse é um balanço que eu reivindico. O governo Bolsonaro vai acabar, não sei o que seria completo, tem todas as condições de a gente batalhar pelo seu fim. O Lula está preso, é verdade, mas tem as condições de virar, na opinião pública, isso já está virando. Não tudo é necessário. Não vai ser fácil. Precisa mudar a relação de força no país para que isso aconteça. E eu acho que assim nós podemos chegar a um cenário onde o PT se candidate a fazer um governo de qualidade superior ao que ele fez. Não é negar. Não é fazer autocrítica aquela que a Globo está esperando. É para afirmar pela positiva, integrando o balanço e erros, porque dizer que não teve erro, não é. não é desse mundo, é do além. Então tem erros e integrá-los em uma proposta de prática, de ação, qualquer que seja o candidato. Melhor que fosse, claro, o Lula livre. Marcos, aproveitando essa parte de balanço, falando propriamente do PT, pegando uma perspectiva histórica dos 40 anos, o que você aponta erros e acertos do PT nesses 40 anos? Você diz em construção partidária ou em matéria política? Algumas coisas. o que é relevante, aspectos relevantes de ênfres e acertos, ou não ênfres e acertos, mas negativos? O PT, ao longo da história, cumpriu uma missão, tirou uma mumba de neutros e desintegrasse hoje, pode ser estrambótica, assim. O PT cumpriu uma função no Brasil de elevação das condições de vida do povo. E não é no governo Lula apenas, e não é nos governos estaduais apenas, nem nos prefeituras a menos. o último dos novembro de vereadorzinhos conquistou coisa nas prefeituras. É isso que faz a gente ter essa raiz que a gente tem na sociedade. De pai para filho está chegando a terceira geração daqui a pouco. Poucos países do mundo têm essa experiência, o que não quer dizer que ela é eterna. Aliás, aproveito para dizer, a situação mundial é que o mundo está revirado. Eu talvez tenha me cedido no tempo na questão das fake news, na coisa que a gente vai vencer pela tecnologia, mas tem muita gente que acha que o Podemos foi a salvação da lavoura porque descobriram que você pode fazer um partido pela internet. Vai ver o que o Podemos agora. Rachou, esculhambou, passou. Teve um momento, vai ser um negócio assim. Então não é que a social democracia é eterna tampouco, para falar da Europa, mas o mundo hoje está marcado por fenômenos de mobilização social fora das organizações tradicionais, mobilização típica funcionária, não de direito. Uma coisa que a gente viu em junho de 2013 aqui, depois foi manipulado pela Europa, no começo era um movimento de massa legístico que ninguém ia. Até porque o PT demorou para reagir, a contenção entrou no mês seguinte, em julho. Então aqui teve um curso que a gente não queria, mas isso pode voltar com mais força. Tem os coletes amarelos na Argélia, na França, tem o movimento de tipo insurrecional, revolucionário, pelo menos, na Argélia, seis meses, movimentos de aposentados incontroláveis na Espanha. Eu poderia dar exemplos. Eu não quero que isso repita assim no Brasil. Eu quero que o PT cumpra uma função que acúte, cumpra o seu lugar, o MSD e a UNE, porque daí a gente constrói uma coisa mais bem pesada, bem organizada. Senão fica uma coisa frágil que facilmente pode ser deviada, manipulada, até pelo seu contrário. O PT tem uma raiz social para responder, por isso que eu dei esse exemplo. Outros ou não tinham ou desgastaram. Ou não tinham, nunca tiveram, ou tinham, mas foram se desgastando, desgastando, e chegou uma hora que o povo não queria mais ver partido nem sindicato, porque é tudo igual. A prova é o que fizeram quando tiveram oportunidade. Não é o nosso caso, mas tem algum governador de nós aqui que, pelo amor de Deus, então, é uma coisa que eu digo, tenho orgulho de ser dirigente desse partido com todos os problemas que eu tenho, eu, que eu acho que o PT tem, mas o futuro não está garantido. Se o PT não se ajustar à situação histórica do mundo, a alternância de poder não está garantida. Não é que o Bolsonaro vai cair, vai vir para o nosso colo. Não está escrito. Eu vi no debate e o cara falou, mas não veja na Alemanha. Eu vejo o que na Alemanha? A sua democracia se ferrou. Não volta mais. Sabe quantos anos que eles estão fora do governo? Eles ficam lá em coalizão subordinada a Merkel. Acabou aquele tosse, ganha um, volta um, o mundo não está, porque tem um desgaste da raiz. Não acabou ainda o SPD, não é isso. Mas já não é aquela situação de alternância segura. Porque o Macri perdeu, vai voltar ao periodismo. Tá, o Bolsonaro vai cair, não vamos voltar. Nós não somos a Kirchner, ele não é o Macri, o Brasil não é a Argentina. Então, a história não vai se repetir. Não precisa ser marxista para falar isso. A história não vai se repetir. Então, nós precisamos olhar para as nossas limitações e eu acho que a principal virtude é a gente ter essa raiz. Bom, uma comparação importante com o Brasil, para que talvez fique mais claro pela negativa, é com o velho PCB. Não porque ele era estalinista desde os anos 30, não nesse sentido. É que o PCB, ao final do governo João Goulart, ele tinha uma responsabilidade na derrota. e ele nunca se ergueu dessa derrota. Nunca. Porque ele, partilista estalinista, não tinha balanço. Tinha balanço em quê? No Prestes? Ah, você vai amanhecer morto antes de fazer o balanço. Daí ele se dividiu em quatro, cinco, seis, sete, oito. Ainda mais teve a aventura guerrilheira que eu vivi pessoalmente. Eu esqueci de dizer lá para trás, no começo, que eu era simpatizante do PCB. Muito jovem, militante. Mas depois, teve toda essa evolução. O PCB, não sobreviveu. Ele foi de erro em erro e se aprofundando e perdendo a relação com a classe, mantendo quadros e setores, claro. Mas deixou de ocupar o lugar que nunca foi parecido com o do PT, mas era o único Partido Operário que fez no Brasil. Não era o melhor nem o pior, era o único. E quando o PT veio com a força que ele veio, ele arrancou do velho PCB o que ainda tinha de mais saudável, mais vivo, mais ligado à classe. Uns no mesmo dia, outros seis meses, outros quatro anos depois. E o PCB foi vítima das suas características. Com o PT, se você olhar passado três anos do golpe de impeachment, não foi assim. Bem ou mal, bem ou mal, o sexto congresso começou um balanço. é, ela precisa continuá-lo. Precisa continuá-lo, porque também, como disse a história, não vai nos garantir. Estará o PT à altura do répto que a história lhe coloca? É uma questão humana ser respondida para os homens e mulheres. isso. Não vou só, apesar, já se referiu a isso, mas eu vou insistir com pensar um pouco, fechamos 40 anos, qual a perspectiva do PT? Futura, próxima do PT? Como é que você imagina? o que vai acontecer? Se um ministro da Justiça, acho que o Buzayne, na ditadura, falou que o futuro a Deus pertence, porque ele acreditava em Deus. E eu não sei o que vai acontecer. Pensando no meu entorno, nós demoramos dez anos para tomar uma iniciativa de construir algo que não é uma tendência. eu nem sei dizer o nome disso aí, que é o diálogo e ação petista. Porque a gente trabalha uma, tem outras. Tem regime próprio, discussão própria, finança própria, tudo que tem direito no quadro do PT. E com a presidência nos sindicatos, nas organizações studentistas, movimento popular e tal, minoritária. Mas real, todo mundo conhece. Bom, olhando no que a gente conseguiu criar com a colaboração de outros dirigentes que é o diálogo e ação petista, nós criamos algo que é um fator de regeneração do partido. Não é que o partido vai ser regenerado, mas é um fator. O desenlace, nós vamos ver. A continuidade do PT vai ser como. Ele não vai desaparecer assim. Não vai dar PCB. Hoje eu posso falar. em agosto de 16, 17, perdão, agosto, setembro, outubro de 16, isto é, o golpe, o impeachment, e a derrota eleitoral que o PT perdeu 10 milhões de votos, é pouca coisa. O PT, um partido que se construiu, ele oscilou muito nos resultados de governadores, demorou quatro eleições para o governo ganhar, mas nos municípios era uma espécie de reedição do SPD dois séculos depois. Era uma troça-acidente. Só crescia. Se eu perdia o município, ganhava dois. Se eu perdia o outro, ganhava quatro. Sempre ampliando a base parlamentar. Esses números mostram. Esse é um fenômeno impressionante. Não oscilava. Oscilou uma vez. Um pombo. Caiu de 17 para 7 milhões milhões de votos. A bancada reduziu 60% do que era. Qualquer partido. E um que é, sabe, a primeira derrota você nunca esquece nessa escala. E alguém podia se perguntar nessa época para onde o PT vai. Qual é o futuro do PT? Se eu tivesse me perguntado naquela época, como eu teria respondido. Hoje estou mais confortável para responder de uma outra forma, sem achar que o futuro está garantido. Porque o PT não acabou. Ali tinha muito parlamentar negociando outra legenda. Não é que é dividir em dois. Seria ótimo se dividisse em dois. Ótimo. E assim, dois partidos de base operária, social, popular, isso do tipo. Não. É que conforme o caso, aqui na minha cidade, no meu estado, é bom ir para o PDT. Não, aqui eu vou para o PCdoB. Não, eu vou fundar outro partido. Não, eu vou para o PSOL. Não, eu vou para o PCB. Eu vou para o PSD. Eu vou para qualquer lugar. O risco que tinha era de desintegração. Ah, passamos em 2016. Ufa. Centro para um congresso. E se prendeu. Lula. Aí, 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 a Mórcio, prendeu o Lula. O Lula dirige tudo. Ele que decide tudo. É a última palavra. Quando tem problema, ele dá a última palavra. Isso é, todo mundo sabe. É uma inconfidência. Na cadeia não dá, né? Ah, então, se prendeu o Lula, o PT vai se dividir. Não vai se desintegrar porque ele mostrou vitalidade, inclusive eleitoral. o Lula está preso um ano e meio. Tem que sair o quanto antes. Mas se o PT segurou um ano e meio e o Lula está preso, ele pode segurar dois ou três. Eu não estou propondo que ele fique dois ou três. Mas ele mostrou uma força social, uma vitalidade que tem um futuro potencial para ele. Acho que assim eu respondo melhor a tua pergunta. Você vê os últimos anos e a última eleição do PED mostrou uma coisa muito interessante que eu dou aqui como depoimento. O balanço que nós fizemos anteontem. A eleição foi no dia 8, datando historicamente o 8 de setembro de 2019. Nós fizemos uma campanha focada, onde a gente conseguiu focar nos filiados depois de 16. Ou seja, para votar precisava estar filiado há seis meses. e tem filiados antigos de qualidade. Aqueles que seguram a bandeira até a outra encarnação. Mas tem muita gente que passou pelo PT. Não sabe nem bem por que entrou nem lembra que saiu. Você visita as pessoas, toca a campainha, você vê. Você encontra gente que votou no Bolsonaro. Na hora dessa fila de votação que teve agora, tem a gente que chegava com o abastecinado em aberto lugar para assinar esse troço. Alguma ele fez. Filiado do PT. Isso tem a ver com os erros que a gente cometeu. Não é a maioria, não é a minoria, é coisa episódica. Dentro do partido é um negócio pirado, né? Mas aconteceu. Agora, nós temos uma campanha, como eu disse, focada nos filiados de 16 para cá. Esse pessoal é bom, gente. Esse pessoal é bom. é o pessoal do PT fora do poder federal. É o PT do Lula, não do Lula da Cátus brasileira, do Lula em Curitiba. Os jovens, é impressionante. Como todos vocês já foram jovens, Os jovens têm uma tendência a ficar do lado do perseguido e do oprimido, que ele desconfia do Estado, da polícia, porra toda. Então, para ele, o Lula é um perseguido. Já não é aquela imagem muito forte de que a Lava Jato está fazendo justiça, botando os poderosos na cadeia. Na juventude, isso aí não está colando. Em outras gerações, você precisa discutir um pouco. O cara até assina, pergunta, mas isso aí, não sei o que está lá, conta aí para mim. Tem, o problema existe, a religião está ali. Isso não acabou. Mas o pessoal, depois de 16, é bom, gente. Os filiados dos últimos três anos. a gente vai pegar esses filiados, fazer uma refiliação geral, uma refiliação, uma maneira de falar o recenseamento interno, sair com 200, 300, 400 mil filiados, 500 mil, o que ninguém tem, nem a décima parte disso. Nem a décima parte. Agora, para fazer isso, você precisa passar por cima dos mandatos. Fácil. A máquina que enxuga. Então, não é fácil, mas nós temos uma raiz e ter um futuro potencial para a frente. Acho que assim eu respondo. Marcos, só uma última questão. Para você, na verdade, alguma questão a mais, algum tema que a gente não tem? Não, eu me lembrei no intervalo daquele bloqueio de memória muito sintomático. Era o que eu que tinha. Acho que está bom, agradeço a oportunidade. Acho que eu me expressei. Está ótimo. Muito obrigado. Obrigado. Até mais. Muito obrigado. Obrigado. Bom. Obrigado. 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 Amém.